Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai dar 5 dicas para você acabar com as suas espinhas. E aí eu trouxe o Juan aqui para falar também sobre esse assunto. Se apresenta aí para a galera, Juan, quem ainda não te conhece. Eu sou Juan Alves do canal Homens, que se cuidam em popular, a gente fala sobre moda, beleza, comportamento, sexualidade, vários assuntos. E espinha, você sabe, eu sofri bastante, tem vários vídeos lá sobre isso, então tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar a galera hoje de alguma maneira. É, eu tive assim, poucas espinhas quando, né, eu tinha uma ou outra, mas assim, eram aquelas grandes, sabe? Isso é sorte, né, porque não foi o meu caso não, eu sofri anos com espinha. As poucas que eu tinha, tipo, era muito grande e doía pra caramba. O pior eram aquelas internas, sabe? Você falou de hora que me triei por dentro. E aí eu fico imaginando, tipo, se eu tinha, às vezes, eu tinha uma aqui, o ruim que eu tinha era sempre em volta da boca e é mais dolorido, né? E aí eu imagino que tem várias. Eu tinha mais aqui nessa região. Ah, daqui, né? Essa parte T e a bochecha. O que causa, basicamente, a espinha é o excesso de oleosidade. Então, por isso que é importante essa primeira dica que você vai dar agora, que eu já sei, então conta aí pra galera. Então, a primeira dica é o sabonete próprio pro rosto. E aí, galera, você tem que ficar ligado, não é o sabonete que você tá tomando banho lá e você pega e passa no rosto. Pelo amor de Deus, não faz isso e vai piorar, porque a sua pele do corpo é de uma forma e a sua pele do rosto é de outra. É, pode perceber que é mais fina. E a pele vai variando muito. Se você perceber essa aqui em região dos olhos, é mais fina ainda. Então, por isso que o produto indicado pro rosto acaba sendo realmente mais interessante pra espinha. Até porque vai ter uma formulação diferente também pra tratar a espinha. Tem que ter cuidado com o efeito rebote. Se você lava muito, a pele pode tender que tá ressecando, então produz mais oleosidade. Na época que eu usava três vezes, eu ainda não tinha usado o Acutam. Então, a dermatologista mesmo que tinha indicado usar três vezes porque a oleosidade era muito grande. É, no máximo três. É, não, mas acho que isso é loucura, porque senão você começa a ver a sua pele ressecada, de fato. Porque até dar o efeito rebote, você consegue ver a pele, sabe? Toda parece que tá cheia de ruga, mas não é. Ela tá ressecada. E a outra coisa que eu fazia, e na verdade isso eu ainda faço, é usar o protetor solar. Ah, peraí. O protetor solar é regra. Muita gente subestima. Eu acho que pelo preço também, né? É um produto que é caro no Brasil e que não traz um efeito imediato. Só que o protetor solar, ele é, além de um cosmético, ele traz saúde pra pele. Porque ele realmente bloqueia a ação, os danos causados pelo sol. Então, não só, obviamente, né, quem tem espinha, mas todo mundo tem que usar protetor solar. E o câncer de pele é o mais incidente no país. Então, a gente, às vezes, subestima e aí vai acumulando o dano do sol durante anos. De repente, surge um mancho ali, um carcinoma, que é o câncer de pele mais comum no Brasil, como eu acabei de falar. É, e o que eu costumo dizer até, já falei aqui no canal, já até gravei um vídeo mostrando isso. Quando for passar o protetor no rosto, tem a galera que esquece que existe uma orelha. E uma de cada lado, geralmente. Nossa, que eu tô com você. Eu, quando comecei a usar protetor solar, tipo adolescente, eu esqueci essa região aqui. Sério? Teve uma vez que eu fui à praia, e isso aqui ficou todo queimado. Eu nunca contei isso. Aí, essa parte aqui é toda ardida e o resto normal. Então, não esqueçam, região dos olhos, ou então o óculos, só ajuda bastante, né? Aham. Orelha, como você falou, que... Orelha, dois lugares que, assim, eu já esqueci muito o que foi. A orelha e aqui atrás. A nuca. E aí fica, tipo, o corpo, fica tudo certinho, né? Aí você olha aqui, a nuca, tá só ela bronzeada, né? E aí, enfim, é uma parada que você tem que ficar ligado. E essas duas dicas que eu falei, tanto do sabonete quanto do protetor solar, cara, isso é independente de você ter espinha ou não. Isso é básico, é como escovar o dente. Exatamente, você manter a saúde da pele, que é o mais importante, né? Pra galera não achar que é somente estética. Não é só parecer bonitinho aí, frente ao espelho. É realmente pra pele não ter problemas como espinha. O Anja vai dar as dicas pra você que tá com espinhas ou você que tem muita espinha. Então, as dicas que ele vai dar, fica ligado aí. Essa seria a terceira dica que, pra quem tem acne puntual, como o teu caso, é muito interessante. É usar um secativo. Tem várias formas de ter esse secativo. Hoje existe produtos à base de LED, luz de LED, que acalma a inflamação da acne. Então você pode usar um produto, posso falar o nome de marca? Pode, pode. É o TenZap, você coloca lá na região, ele faz o tratamento em qualquer lugar que você tiver, porque ele é portátil. Um tratamento que é comum em consultório também. Ah, isso que eu ia falar, não é em consultório? Você tem a paradinha em casa? Então, nesse caso, você pode fazer tanto em consultório como com o portátil. Ah, que legal. E o quê? Tipo uma caneta? É, exatamente. Então eu vou botar uma foto aí na tela. Eu pego com ele e boto a foto aí pra vocês verem como é que é. Não é o tratamento, tá? Ele só ajuda a amenizar a inflamação. Ajuda a acne passar mais rápido, sem aquele sofrimento de ficar vários dias com espinhas. Outra opção mais clássica são aqueles produtos secativos com matos de creme. Não creme, né? Mas é tipo, é um líquido. O creme é mais denso, né? Mas enfim. Tipo um gelzinho. Pelo menos o que eu usei era... É um gel. Era tipo um gel, mas não era transparente. O que eu usei, eu cheguei a usar na época, ele era meio branquinho. Eu usava assim, só naquelas que davam sinistras e aí eu colocava. Esses produtos são muito legais porque eles vão fazer a acne sumir da pele mais rapidamente. Só que não são tratamento. Então você não vai chegar esperando assim, ah, vou usar esse produto e minha acne vai sumir. Porque se você tem problema com acne e ela é persistente, vai continuar, tá? É, porque tem que tratar o problema na raiz. Não é o tipo de produto que você vai passar no rosto inteiro. É, exatamente. É pontual, né? É pontual. Quarta dica imprescindível é o tratamento pra acne em si. Porque você já fez todo o beabá que o Thiago falou, né? Tá lavando o rosto adequadamente, tá usando protetor solar até pra evitar mancha que a acne pode causar, como eu tive, tendo um pouco. E você também fez o uso de secativo pra dar aquele controle daquelas piores. Mas tem que tratar a pele como um todo. E geralmente, nesse caso, não tem jeito. Tem que ir no dermato. Dermato é um médico, especialista em dermatologia. Muita gente não sabe, né? Então não custa comentar. Pra poder ver qual o tratamento mais eficaz pra aquele tipo de acne. Porque existem tipos, graus diferentes. O meu grau era o mais alto que tinha. Dava aquele nódulo. Nossa. Eu tenho cicatrizes e trato cicatrizes até hoje por conta disso. Porque é o pior problema de pele que existe. Cicatriz de acne. Você não consegue um tratamento que faz hoje e já resolve o problema. É persistente aquele problema da cicatriz. Então, o ácido pode ser assim, variado. A tretinoína é o mais comum. Mas ele costuma causar um certo problema na pele, né? Porque ele tem os efeitos adversos. Ressecamento. Ele causa ardência. A fotossensibilidade. Por isso o uso do protossolar fica mais importante ainda. É alta. A fotossensibilidade é quando você usa o ácido e ele começa a deixar a sua acomodada tão fina de pele. Que o sol pode estar agredindo muito. Então, tem esse lado ruim do tratamento de efeito adverso. Mas existem derivados da tretinoína, como o éste retinóico, que tem essa ação de tratar a pele sem causar tanto efeito adverso. Então, por isso também que é importante o médico. Ele vai manipular aquele ácido de acordo com a tua necessidade e ver as características da pele também. Também tem as porcentagens do que ele vai colocando, né? Exatamente. Isso foi uma coisa muito interessante agora, porque me fez lembrar. Nem todo mundo vai conseguir se tratar com cosmético. E o cosmético tem a concentração de princípios ativos muito menor, ou um pouco menor, depende aí de cada caso, quando comparado com o dermocosmético ou manipulado. Ah, entendi. Que aí o manipulado médico pode realmente brincar com a fórmula, né? E aí conseguir injetar aquele... injetar não, quer ser parecido que é injetar. Mas, né, é prescrever aquele produto que realmente você precisa. E o legal é que, assim, a gente tá chegando numa época que começa a ser uma época mais interessante pra fazer o uso, né? Que é outono, inverno, você não vai fazer isso num verão, porque, né, você evitar o sol e, assim, né, ficar muito preocupado com aquela questão. Porque, assim, eu, mesmo tendo pouco, eu me preocupava e eu cheguei a fazer tratamento com ácido. E, assim, a questão que você falou dos efeitos adversos e tal, realmente isso era uma coisa que me incomodava muito. Ardência e essa questão... E, assim, eu já ficava neurótico. Eu chegava no sol, tava com a cara quase, sabe, pasta d'água, mas ficava desesperado com o sol, porque, assim, esquenta muito mais. E, assim, às vezes eu ficava com... É, e aí eu ficava com aquele medo, tipo assim, ai, meu Deus, será que eu passei quantidade certa? Será que tá bom? Então, assim, a melhor época pra fazer isso é outono, inverno, então aproveita que, né? Porém, como eu acabei de falar, existem derivados das substâncias hoje em dia. Então, hoje você consegue tratar a acne com alguns tipos de ácidos que não vão causar tanta fotossensibilidade. Dá pra usar no verão também. Ah, que legal, ó, não sabia disso. Então, a quinta dica, né, pra gente fechar aqui com chave de ouro, que talvez você subestime, você ou vocês aí que acompanham a gente, né, é não espremer a espinha. Porque, eu te garanto, tá, cicatriz de acne pode ser causada quando você espreme, e cicatriz é um dos piores problemas de pele que existem. O tratamento é demorado, geralmente não dá o resultado que o paciente espera, eu falo isso por experiência própria. Então, tem que tratar a cicatriz depois, que dá mais trabalho, é oneroso, é caro, e você conhece os tratamentos pra cicatriz? É, foi até o que eu tava falando aqui com ele, ele tinha falado sobre o peeling, ele falou que eu tô desatualizado, que existem outras coisas. Então, eu não, quais são as coisas, assim, hoje em dia, mais que você conhece aí? A tech, né? Olha, peeling hoje é mais coadjuvante, ele entra como tratamento associado. E o tratamento hoje mais comum, que é mais eficaz, é o microagulhamento. Agora, não mais aquele de rolinho, tá, isso ficou já no passado, tá? A gente mudou hoje, derma rolinho, né? Derma rolinho, já ficou no passado. Hoje, a moda, não é moda, assim, soa meio esquisito, né? Mas o principal tratamento, de fato, é o robotizado, o microagulhamento com radiofrequência, que é robotizado. O prédio vai ali, ó, encosta tudo, desce a agulha. Eu já fiz no canal, tem falando sobre isso, mostrando como é a sessão. Ele é mais bacana porque consegue chegar na camada que vai tratar. Eu vou deixar o vídeo aqui do canal dele que fala sobre isso, que aí vocês já vão cair direto lá pra entender. É, é bem bacana esse tratamento, porque a agulha vai penetrar igual no quesito profundidade, como é o agulhamento derma roler, mas o grau que ele entra causa menos dano pra camada externa. Então ele trata a base, que é a parte que mais interessa pra regular a altura da pele. Enfim, é o que tem de mais moderno, mais bacana pra cicatriz. Por isso que não esprema, tá? Que você fazer uma sessão de microagulhamento robotizado é um pouco oneroso quando comparado pros tratamentos que são mais... E aí, gente, fica até a questão de, às vezes, você não espreme, mas às vezes você tem, sei lá, uma prima, uma namorada, uma tia, alguém que gosta de espremer, e aí você deixa aquela pessoa ali pendurada no teu rosto, espremendo. Cara, não faz isso porque você vai sofrer as consequências depois, tanto ali física no seu rosto, quanto no seu bolso, se você quiser resolver esse problema. Então, realmente, não espreme. Eu já até falei isso aqui em um vídeo aqui no canal, acho que foram de cinco coisas que os homens não devem fazer. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima também, e eu falo sobre isso. Não deixar espremer. E aí, galera, claro que a gente focou aqui em rosto, mas isso vale pras costas também, tá? Ah, sim, com certeza. Não deixa, porque esses tratamentos também fazem nas costas, né? É, exatamente isso. Então, a mesma coisa, galera. Se você tem aquele nível de espinha que tem pelas costas, também não tem essa de ficar deitado e gente ali espremendo, não. Corre. Mas é isso, cara. Quero te agradecer. Valeu por ter vindo aqui, cara. Muito bom. E aí, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Tem vídeo lá no canal do Juan, vai lá, a gente vai falar sobre moda por lá também. Clica no gostei, hein? Por favor, né? É isso aí, galera. A gente te ajuda aqui, ou seja, a gente te ajuda aí também, clicando na minha estrelha. Verdade. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. É fácil, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, né? E 0800, né? Pelo amor de Deus, vacila. É isso aí, galera. Tchau.